Hoje eu estou aqui para fazer o que tem no meu celular Então, gente, vamos começar por a parte daqui da frente, né Tem aqui minhas configurações, tudo Que eu estou gravando o vídeo pra vocês Aí tem a bateria, tudo certinho Aí aqui tem 4 horas e 27 minutos Tem o dia, não ensolarado, 24 graus e tudo Aí aqui tem o Google, como vocês podem ver aqui Câmera, aqui tem a câmera A qualidade da minha câmera é bem boa Ela é boa demais Aí tem o Galaxy Store Aí tem o negócio de aplicativo e tudo Play Store Aí nessa pasta tem o Google Chrome Gmail, Google+, Maps, Play Filmes, Play Livres, Notícias, Play Games Drive, Youtube, Fotos e esse Young Girls aqui Aí de fundo tem a minha foto Ó, tem a minha foto que eu coloquei Aí aqui tem esse negócio aqui Olá, acessa clássica lá Aí aqui tem algumas pastas que eu fiz E gente, se inscreve no canal Ativa as notificações E fica ligado em todas as redes que eu postar, tá bom? Aí aqui tem Instagram, Snapchat, WhatsApp Jam Music, TikTok, Play Music e Kawaii É as aplicativas que eu mais uso Olha, eu vou entrar aqui no Instagram Eu tava no Instagram aqui Pesquisando dos famosos Ó, Instagram Tudo, tem coisa de tudo aqui Ó, no meu Instagram Aí tá, Instagram Pra quem não sabe Meu Instagram é MilenaSantos2278 Aí tem o Snapchat Gente, se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você ficar ligado em todos os vídeos que eu postar E deixa muito like, gente Tem o Snapchat Que ele é bem bom, né? Também Tem várias coisas, né? Aí tem o WhatsApp E esse Jam Music aqui, ó É de abaixar a música TikTok, Play Music e o negócio O Kawaii Aí aqui eu uso pra fazer vídeo Editar vídeo, né? Que é o Mobzin Videoshow e Kinemaster PixArt Aí aqui, Galaxy Tem o Flippy Birds Drop Roads Evernote E Tripe Adidas Eu não sei se é assim que fala, gente Mas vocês vão aí Aí nessa parte Samsung tem Gente, não liguem Que eu tô um pouco gripadinha Aí tem Internet Gravador de voz S-Memo Calculadora Meus arquivos Starboom Group Play S-Translord S-Voice Donuts E Rádio Aí jogos que vieram no celular, né? Que é Diamante Kingdomers Young Lords Illiors Pet Mother Combat Não sei o que lá Planeta Vai zumbi Uno E que sei Aí tem o Google Que tem o Google Pesquisa por e-mail Google+, Play música Play filme Play livros Notícias Play games Drive Fotos Android E configurações do Google Aí os jogos que eu baixei Que eu tenho só dois É o Among Us Que é muito legal E o Traffic Room Aí aqui, ó Tem os aplicativos que eu mais uso Que é o Instagram Ui, eu aportei sem querer Mas, ó Instagram Play música G Music E WhatsApp Aí vindo aqui Ah, esqueci de mostrar, ó Aqui onde Ui Aqui onde que eu ponho minhas pastas Que é a página principal Aí aqui não tem nada Aqui também não Aqui também não E aí é Eu não gosto de pôr nada Eu só gosto de deixar assim Aí aqui tem as Mesma pasta Tem esse aplicativo aqui Aí tem o manual do usuário Roteador Smart Smart Tutor Me Apps Reset Samsung Link WhatsApp Instagram Snapchat TikTok Mobz Inkinemazor Video Show G Music PixArt Kawai Among Us Traffic Room E Menu Claro Telefone Contato Mensagem Galeria Câmera Esse vídeo eu já postei É a organização do quarto Esse aqui Aí a continuação do quarto Que é o É o outro, né A organização do quarto É a continuação da organização Esse jogo aqui Que é o O Como fala Testei um jogo novo e amei Que é o do Among Us, né Hoje eu já estou aqui para fazer um novo vídeo De um jogo super legal Viu gente Vou dar like também no meu vídeo Aí ó Tem mais vídeo Tem fazendo bolo de farinha com Minha tia e meu primo Fomos no bosque Tem três partes Aqui do bosque Tenho 22 inscritos Espero que cresça mais o canal Gente E aí ó Esse foi, né O vídeo Eu gostei bastante do vídeo Esse foi o meu celular Né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações Para você ficar ligado Um super beijo E tchau